Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja ouvindo o nosso podcast. Esse é o quarto episódio da série O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. E mais uma vez, trazendo como nossa convidada a doutora Carla Valle. Ela é assistente social do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Mais uma vez, saudando, doutora Carla, como vai? Olá, doutor Xavier, boa tarde. Comigo está tudo bem, com o senhor? No tempo de pandemia, a gente previve como pode. É, né? Doutora Carla, eu deixei no ar, no nosso último episódio, uma pergunta que era sobre a atuação do tribunal, enquanto órgão julgador, decidindo casos sobre violência laboral, principalmente assédio moral. De que forma, doutora Carla, a senhora acha que essa experiência que o tribunal adquire julgando esse processo pode se reverter numa política a ser adotada contra uma prática interna do próprio tribunal? Perfeito, doutor. A sua pergunta é muito importante, porque quando a gente, né, o tribunal teve essa conquista, né, que foi a instituição, né, do ato número 184 de 2009, que instituiu a nossa política, né, de enfrentamento à violência laboral, assédio moral e sexual, que a gente vai tratar ainda, né, nesse podcast. Pois bem, essa política, ela se divide em três etapas. A terceira etapa é a etapa de responsabilização, é a etapa onde a gente vai debater as punições, é a etapa em que o alvo já foi cuidado, já foi orientado, está fortalecido e consegue levar a denúncia à frente, né, e depois a gente vai conversar nos outros episódios sobre isso. Pois bem, nessa terceira etapa, essa experiência da instituição sobre como conduzir, como avaliar, como julgar, como criar consensos, como criar formas de reparação, acho que é imprescindível. Então, o que a gente precisa para a nossa política, acho que ficar perfeita, é de fato aproveitar essa experiência, essa expertise institucional, e criar, por exemplo, aí, uma comissão que atuasse como instância julgadora dessa terceira etapa da política que a gente já tem, uma comissão de enfrentamento à sédio, em que os magistrados estivessem presentes, em que outros servidores estratégicos estivessem presentes e pudessem ali opinar e ajudar a conduzir os casos. Porque, veja, quando a gente fala de violência laboral, eu estou reconhecendo que tem alguns problemas na instituição que podem não se classificar como assédio. E aí, talvez, eu tenha métodos de responsabilização que tenham um caráter aí mais sócio-educativo. Por exemplo, um gestor ter que fazer um curso e ficar sendo acompanhado por um período X, e ficar sendo avaliado, e servidores poderem se posicionar, porque ele pode simplesmente ter uma comunicação violenta, que a gente também vai fazer esse debate. Simplesmente no sentido de que, em comparação à complexidade do assédio. Por outro lado, a gente pode ter indícios e situações de assédio, de fato, em que construir esse espaço em que as pessoas sintam que vai ter efetividade, que vai ter a resolução, seria de grande importância. E, para além disso, acho que isso nos provoca também a não olhar para o nosso trabalho, o trabalho do magistrado e o trabalho dos servidores de maneira instrumental. Nós somos a casa da justiça do trabalho, e aí nós somos capazes de julgar casos de assédio, de violência no trabalho, discriminação, de assédio sexual, e, ao mesmo tempo, a gente ainda permite, ou por negligência, ou por omissão, ou por alguns vícios enraizados em alguns espaços, que determinadas distorções gerenciais ocorram e provoquem sofrimento, adoecimento e violência, enfim. Então, acho que isso nos ajudaria a fazer uma reavaliação da nossa conduta, inclusive. Então, pelas suas palavras, nós precisaríamos usar essa experiência para criar uma política pública interna que vise combater, eliminar e erradicar a violência laboral. Então, seria mais do que uma política de gestão, seria uma política pública a ser adotada, enfrentada pelo tribunal. É assim que funciona? Na verdade, doutora, a política existe, ela está aí. Acho que, na verdade, o que a gente está debatendo é construir meios de dar maior efetividade para essa política que foi pensada, planejada e está expressa nesse ato 184 de 2009. E, com isso, a gente tira do papel uma proposta que se baseia em princípios éticos e em estudos e aí, sim, materializa, como o senhor falou, uma nova cultura organizacional, uma nova cultura institucional e aí, sim, uma nova política para a instituição como um todo. Acho que é nesse sentido. É difícil esse amadurecimento, pelo que eu percebo, o amadurecimento no comportamento, porque, na verdade, quando a gente fala em violência laboral, a gente está falando, intrinsecamente, de vários tipos de discriminações ou pechas que o assediador tem em relação à figura do assediado. Então, por exemplo, a gente tem assédio por orientação sexual, assédio por credo religioso, assédio por gênero. Como é que você entende essa questão da gestão da discriminação quando a gente fala em violência laboral? Perfeito, doutor. Alguns autores debatem isso, nessa categoria do que eles chamam de gestão por discriminação. São aqueles contextos em que as instituições, os gestores, promovem atitudes de respeito e intolerância às diferenças, principalmente de gênero, origem étnico-cultural, de biotipo, de questões políticas, de orientação sexual, enfim. Então, vejam, quando eu penso em assédio moral, eu estou pensando em dois pontos principais, formas de preconceito e humilhação. A médica Margarida Barreto, a doutora Margarida Barreto, que ela fala isso, que os dois pilares do assédio moral são o preconceito e a discriminação. E aí, esse preconceito e a discriminação, se não forem cuidados, enfrentados na sua origem, e na forma como a gente conduz para as relações de trabalho, eles podem se agravar, se cronificar e se desenrolar em situações de violência laboral como um todo e em assédio moral e sexual propriamente ditos. Pois bem, a gestão por discriminação tem algumas características porque, às vezes, ela pode ser intencional, direta, e ela também pode ter um caráter indireto, por negligência ou por omissão. Então, por exemplo, quando eu penso em pessoas com deficiência, é muito comum a gente ouvir relatos sobre, olha, eu não tenho preconceito, nada contra, mas é que aqui no meu setor a nossa tarefa é tão específica, não cabe uma pessoa com deficiência visual. Ora, o grande debate sobre inclusão, movimento das pessoas com deficiência, já pontuou que a inclusão social é uma via de mão dupla da pessoa com deficiência, mas também da instituição, das organizações, sobre a construção da acessibilidade, da eliminação de barreiras nas ferramentas de trabalho, das barreiras atitudinais, das barreiras programáticas, da mesma maneira, a discriminação de gênero, dentro de uma lógica contofrênica, produtivista, em que eu subverto a proposta das próprias instituições públicas, que é servir à sociedade, não simplesmente uma lógica contofrênica, que abdique da qualidade e do sentido maior da justiça. Eu crio situações em que, por exemplo, na minha unidade eu não vou aceitar mulheres em idade fértil, porque a idade fértil implica em que ela possa tirar uma licença maternidade, isso vai prejudicar nos números. Não tem nada contra você, não é pessoal, e geralmente não é, mas você traz, entre aspas, a gravidez é um risco para o setor, veja. Então, são essas formas da cultura e do senso comum que impregnam na gestão com a justificativa da produtividade. Você disse agora que, normalmente, o que se ouve, não é pessoal. Essa expressão não é pessoal, ela pode ser aplicada também quando o assediador pertence àquele mesmo grupo de minoria, por exemplo. você percebe que há discriminação entre os iguais dentro das minorias, claramente falando, por orientação sexual, o assediador ter a mesma orientação sexual do que a figura do assediado, ou credo religioso, ou gênero, ou questão de raça, ou ideologia política ou religiosa. Mas, enfim, você consegue traçar um paralelo sobre isso? Lógico, doutora. Acho que, infelizmente, quando uma lógica, e aí eu reitero, quantofrênica, produtivista, utilitarista, impera, sem dúvida, dependendo do papel e do cargo que eu venha a assumir, e da forma como eu interprete essa minha tentativa de alcançar meus objetivos, eu, independente de ser mulher também, posso sim vir a construir formas de discriminação contra mulheres no meu local de trabalho. Eu posso, independente da minha orientação sexual, da minha identidade de gênero, da minha expressão de gênero, desenvolver formas de tentativa de integração ou exclusão de certos indivíduos que distoem daquele meio, seja com relação a críticas, com relação ao trabalho, seja uma distorção, uma diferença sobre perspectivas éticas, sobre a interpretação da instituição, do fazer profissional, porque o assédio se baseia nisso, nessa tentativa de integrar ou de excluir, bem como no que a gente já debateu um pouquinho, das paixões tristes, inveja, ciúme, competição, enfim. Então, é possível, sim. A Unesp fez uma cartilha muito interessante falando do assédio moral sexista por orientação sexual e expressão de gênero, que fala justamente desse preconceito como principal motivador da violência vinculado ao assédio moral e sexual, por meio de ignorar a pessoa, ridicularizar, subvalorizar, desleditimar os direitos que essa pessoa acessa, por exemplo, numa licença maternidade ou paternidade, enfim. Doutora Carla, a gente está caminhando aqui para o final desse nosso podcast e eu queria colocar aqui uma questão. Você falou nos sentimentos, sentimento que envolve a figura do assediador, envolve a pessoa do assediado e o sentimento é uma característica do ser humano, evidente. Você gosta de cinema, Carla? Gosto, gosto sim. Então, você, quando vai no cinema, você consegue se emocionar, por exemplo, quando você assiste um filme com uma certa temática. Eu vou te deixar uma pergunta para você responder só no próximo podcast. Se a violência laboral fosse um gênero de cinema, qual gênero ele seria? Vou deixar para você responder na próxima. Perfeito. Vamos lá. Bom, gente, estamos terminando aqui, então, o nosso quarto episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, esse que é um projeto pioneiro do TRT da Primeira Região, parcerias da Ouvidoria, da Escola Judicial e da CESAD, que é a Coordenadoria de Saúde. A gente se encontra no próximo podcast. Um grande abraço, senhores.